Oi, gente, eu sou a Márcia, fundadora do Teatro Vem Viver. Então, Vem Viver surgiu através de um sonho, um pequeno sonho, de reunir jovens para termos momentos alegres, felizes e realizarmos peças teatrais. Mas, aos poucos, foi tomando forma, tomando corpo, em realmente linguagem cênica, linguagem de teatro, e daí foram aparecendo mais gente, não só jovens, mas já tínhamos jovens, crianças, adultos, e foi ficando muito bonito isso, né? Hoje a Companhia de Teatro Vem Viver comemora 30 anos, administrada pelo Juarez, né? E oferece capacitação, profissionalismo e um resgate de jovens da nossa comunidade para esse lindo universo, esse universo cultural do teatro. E é bom saber que esse sonho, ele evoluiu, e eu sou muito feliz por isso. E é bom saber que esse sonho, ele evoluiu, e é bom saber que esse sonho, ele evoluiu, e é bom saber que esse sonho, ele evoluiu, 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 ele evoluiu